O auditório da Câmara Municipal se tornou um verdadeiro hub para empreendedores na noite do dia 19 de fevereiro. O evento, organizado pelo vereador Dudi, reuniu empresários e comerciantes da cidade para uma palestra voltada para dicas para aqueles que já possuem o seu próprio negócio ou estão pensando em dar o primeiro passo. Eu acredito que o mundo que a gente vive hoje, nessa questão do emprego, precisa desenvolver o espírito do empreendedorismo nas pessoas. Eu acredito que um jovem como o André, que vem desenvolvendo isso já na cidade de Jacareí, o empreendedorismo, o espírito de empreender, eu acredito que é muito importante. Hoje a gente vive num mundo onde, aliás, nós crescemos num mundo nos anos 80, anos 90, onde a gente foi criado para fazer a mesma coisa por muito tempo. Só que a tecnologia vem fazendo com que esses empregos venham sendo deslacerados. E eu acredito que o empreendedorismo é um caminho para poder, no futuro próximo, manter os empregos na sociedade. Quem conduziu o encontro foi André Alves, proprietário da rede de barbearias Santo Vizu, em Jacareí. Durante a palestra, o empreendedor apresentou o seu modelo de negócio para aqueles que estavam presentes, com o intuito de passar dicas e facilitar o caminho dos comerciantes. Eu sou barbeiro há 10 anos já, né? Tenho hoje duas unidades em Jacareí, uma no Parque Santo Antônio e uma no Vila Branca. E a gente está vindo em breve aí, abrindo a terceira em julho, e eu vou contar para vocês logo mais. Em sua apresentação, André abordou temas que são essenciais para que uma empresa sobreviva nas dificuldades, meios para construir uma boa equipe, métodos de definição de processos e o caminho para a excelência. Quem aproveitou as dicas foi Maria Aparecida. A técnica de enfermagem tem muita vontade de abrir o próprio negócio na área da beleza. Segundo ela, a palestra deu um ânimo para tirar o sonho do papel. Inspira a gente, né? A gente às vezes está desanimado, está colocando uns obstáculos, dificuldades na vida da gente. A gente depara com uma palestra dessa, dá um up na vida da gente e a gente abre a visão e a gente acaba tendo metas e seguir essas metas. Para André, prestar esse tipo de auxílio é gratificante, pois é uma ajuda que ele não teve quando estava começando. Acho muito importante porque é uma coisa que eu não tive, né? Esse apoio, alguém para poder auxiliar, para poder direcionar, falar vai por aqui, por ali. E acho que fica tudo mais fácil para a gente poder empreender. Tchau, tchau.